Já de volta do nosso comercial, eu fico muito feliz em saber que você está aí do outro lado e acompanhando o nosso trabalho. Procuramos sempre trazer pessoas interessantes no programa, com seus assuntos, com seus trabalhos, falando dos seus trabalhos e o que essas pessoas podem fazer pela gente. Que nem o nosso Nutri Barçom. Nutri Barçom. Você acompanha ele? Então, vale a pena, viu? Procura ele lá no Instagram. Acho que é Nutri Barçom, né? Barçom.nutri Barçom.nutri Yes? Sim, senhorita. Bom, vamos conversar a respeito disso. Viagem e muita comida. A pessoa se cuida o ano todo, malha, está lá com o corpinho que é um violão. Viaja, daí já volta mais cheio, daí bate o desespero. E daí o Nutri que se vira. É um desespero um pouco desnecessário, né? É um desespero, eu brinco os pacientes, que é um desespero um pouco desnecessário. Porque assim, quanto maior o seu cuidado ao longo do ano, maior é seu volume de peso que você aumenta nas férias. Por exemplo, eu tenho o caso de pacientes que a mulher faz o acompanhamento comigo o ano todo. O esposo não. Vai viajar, o esposo engorda 500 gramas. A mulher que já vem fazendo, se cuidando todo certinho, vem com volta de viagem com 3, 4 quilos a mais. Não fez exercício nesse tempo também. Exato. Mas por que que é que dá essa diferença muito grande? Aqui ela está acostumada com uma rotina alimentar, às vezes até comendo mais do que ela comia lá. Mas o tipo de alimentação muda, é muito mais tempero. Ah, sim. A maioria das coisas fritas. Calóicas. O uso de bebida alcoólica com um pouco mais de frequência. Por exemplo, você está lá na praia, um calor, você já faz um copo de um drink, fica lá, faz dois, fica lá, abaixa no nível de atividade física. Então para o organismo, para o seu corpo, a mudança de estímulo é muito grande. Então acaba que você vai fazer o que? Vai reter muito líquido, vai ficar muito inchado e vai aumentar peso. Normal. Mas esse peso não é peso de gordura em si. É muito mais retenção do que propriamente gordura. Chegou de viagem, voltou à rotina normal, volta aos treinos. Se for muitos os dias de férias, volta de leve para você não ter o risco de uma lesão também ou passar mal treinando. Volta, vai iniciando de pouco em pouco, uma semana, duas, quinze dias ali você já fazendo a sua rotina normal e esse peso vai embora. Porque não é um peso seu, é um peso só momentâneo por conta dessas férias. Isso acontece muito fim de semana também, quando a gente pega um fim de semana de feriado prolongado, engorda um quilo, um quilo e meio, dois, quando você bagunça demais. Então isso acontece nas férias desse mesmo modo, só que a proporção acaba sendo maior porque, ah, tirei dez dias de férias. É uma diferença bem grande. Eu senti em mim mesmo isso. Só que quando você faz alimentação ao longo do ano todo, exercício, e isso não é algo de obrigação que você faz, se torna algo prazeroso, alguns hábitos você acaba levando mesmo nas férias. Eu acordava de manhã, eu fazia meu consumo de frutas ao longo do dia todo, eu cuidava bem do meu café da manhã, mantinha bem meu consumo de água, até porque o que eu brinco com o paciente? Você vai pra praia, você chega lá fininha, você quer tirar foto de biquíni. O que vai fazer se você no segundo dia já tiver com a barriga desse tamanho de inchado? Acabou suas fotos. Então cuida com alguns pequenos pontos pra melhorar essa questão do seu hábito, até intestino, pra o seu intestino funcionar bem ao longo da praia, dessa viagem toda, seja pra onde você vá. Então mantenha um bom consumo de água, tenta fazer uma caminhadinha pelo menos, melhora essas pequenas porções de frutas ao longo do seu dia, pra melhorar até a qualidade das suas fotos aí, pra realmente você ter um bom visual das suas fotos na praia, ou em qualquer outro lugar que você vá. Então costumo dar essas dicas simples aí pros pacientes. Não precisa você se matar numa musculação lá nas suas férias. Mas se mantenha ativa. Já tem alguns estudos que comprovam que se você manter pelo menos 30% do seu corpo ativo nesse curto período, você já não vai ter grandes percas de massa muscular e vai se manter num condicionamento legal. Verdade, porque geralmente o da praia tem uma orla, né? Exato. Gente, caminhar, correr, é tão gostoso. E muitas pessoas acham que tomando bastante cerveja, um whisky, uma caipirinha, tá tudo certo, é líquido. É, aí faz o contrário. Que ao mesmo tempo que ele te desidrata, porque você acaba indo ao banheiro com mais frequência, você retém muito líquido por conta dessa falta de ingestão hídrica de água mesmo. Eu sempre falo que o segredo pra pessoa que quer perder peso, o segredo é bastante água sempre, né? Água, ela é um ponto forte pra todos. Se você precisar ganhar massa muscular, você precisa de água dentro das suas moléculas pra ter esse ganho. Intestino. Seu intestino, você precisa de água pra cuidar do seu cabelo, pra cuidar da sua pele, pra cuidar das suas unhas. Pra quem quer perder peso, pra quem quer ganhar. Então, independente do seu motivo, a água é muito base. Se você não tomar água, algum problema você vai vir a ter. Por exemplo, ah, eu quero perder peso, não tomo água, o intestino trava. Eu quero ganhar peso, eu passo a comer muito mais. Não tomo água, meu intestino vai travar também. Então, só por seu intestino já se modificar e você deixar de ter um bom funcionamento dele, o seu resultado já começa a ser interferido nisso aí. Agora você, como nutricionista, você vai poder falar assunto. Quem, às vezes, está optando mais pelo integral, chia, linhaça e pouco líquido, acontece o quê? Trava. Intestino. Aí essa pessoa é a pessoa que pega e fala assim, ah, vira e mexe e recebe mensagem do paciente. Fala, ô, nutre, meu intestino parou de funcionar, tô há dois, três dias sem ir ao banheiro. Nossa, gente, aí é horrível. Por que que ia, às vezes, muito antes? Ah, a pessoa vivia comendo gorduras, coisas como fritura, muita gordura. Aumenta um pouquinho, melhora um pouco essa motilidade do seu intestino. Do nada ela passa a comer um pouco mais de proteína. Proteína, ela tem uma absorção um pouco mais lenta, então ela retarda um pouco o seu funcionamento do intestino. Se esse acompanhamento não for bem feito com água, verdura, legumes, frutas, isso aí vai piorar um pouquinho o seu intestino. Então o paciente manda, ah, meu intestino está funcionando. Primeira coisa que eu pergunto, tá, e como é que está o seu consumo de água, seu consumo de verduras, legumes, nas refeições principais, pelo menos, e frutas? Hum, então, no outro fala, então, daqui três dias você volta a falar comigo, faz o consumo disso aí que eu estou te pedindo, daqui três dias você volta a falar comigo. Se não funcionar, aí a gente procura descobrir se era algum outro problema. Mas em 90% dos casos está resolvido o assunto. A água, eu sempre falo que ela é solução para muitas situações do nosso organismo. Exatamente. Ela é tudo, ela é tudo. Por que que tem pessoas que têm aversão por verdura? Não vai, não vai verdura, muito pouca fruta também. Tamiz, vem muito da infância, né? E a criação. Tem muito da criação, ou não terem introduzido esses hábitos alimentares desde quando era recém, estava se adaptando ao paladar ali. Ou até aquele paladar, aquela introdução forçada. Entendi. Porque muitas das coisas que a gente deixa de gostar hoje, que a gente não gosta hoje, ou às vezes a pessoa não suporta nem ver, é porque às vezes na infância ou não consumiu, ou foi introduzido de uma maneira que a pessoa já não queria consumir, mas foi forçado. Tipo, você vê muitos casos de pacientes, por exemplo, ah, eu tive anemia, me tacaram beterraba, e hoje em dia eu não suporto ver. Eu não suporto. Então por quê? Por conta dessa introdução forçada, a pessoa automaticamente lembra de quando ela era obrigada a consumir. Hoje em dia ela já não faz esse consumo. Mas eu até brinco assim, que tem às vezes eu vejo uns vídeos pessoal falando que a partir do momento que você é adulto, você já não passa a ter que ficar tipo, ah, eu não gosto de morango, ah, eu não gosto disso. Se tem algum benefício, tenta introduzir de alguma maneira na sua rotina. A não ser que aquilo te faça realmente mal, muitas das vezes é coisa que você nunca nem provou. Você não sabe nem o sabor. Você não gosta porque você nunca teve a coragem de provar, sempre preferiu ao invés de comer um morango, comer uma bolacha recheada, por exemplo. Claro que vai ser muito mais doce a pessoa que tem o hábito de consumir uma bolacha recheada com iogurte à tarde ou um todinho. Ela do nada passar a consumir fruta achando que ela vai estar consumindo o mesmo teor de açúcar, de doce, ela vai ter essa mudança no paladar, então ela vai achar super estranho no início. Só que é coisa que vai adaptando. É, eu conheço pessoas que só comem morango com muito leite condensado. Eu tenho, os pacientes veem isso quando eu mando, ah, pode comer abacate? Pode. Ah, dele manda foto, abacate com açúcar. Fala, legal. Acontece bastante. E o que você tem pra falar do abacate? Ótimo, é uma ótima fonte de gordura. Ele é muito bom pra utilizar na dieta. Que a gordura é boa. É, ele é muito bom pra ser utilizado na dieta. Causa uma saciedade legal. É uma ótima fonte de energia, né? Mas comendo ele purinho. Comendo ele puro. Eu gosto de usar ele em shakes. Por exemplo, bater com whey. Eu também. Puro eu não consigo, gente. Sério mesmo. A introdução ele com whey de baunilha, por exemplo, que daí vai puxar o gosto do abacate. Eu sempre recomendo o whey pras pessoas que têm mais dificuldade até em consumir. Sempre o sabor mais neutro possível, que é o de baunilha. O que você adicionar junto e fazer esse shake. Saborizar ele, né? Vai pegar o sabor da fruta em si. Eu prefiro também assim. Eu gosto muito do abacate, mas assim, saborizando ele. Estamos entrando na época de abacate. Então agora é uma época que dá pra se consumir bastante. Só que não deixa de lembrar que ele tem um teor calórico muito grande. Sim, um abacate, mais ou menos, você tem que dividir em quatro porções. Exatamente. Então assim, ele tem um teor calórico muito grande. Então é de duas colheres, né? É, depende muito assim do que você vai acompanhar. É que se você parar pra ver o que é meio complicado. Você passar só duas colheres de abacate, ele é um alimento que estraga muito rápido. Isso é verdade. Então às vezes você acaba forçando um pouquinho mais nesse teor de gordura quando é o abacate. Divide em duas vezes. E reduzindo em outras refeições pra pessoa poder... Pra acabar comendo uma parte de manhã, uma parte de tarde. Exato. Pra pessoa poder consumir ele sem estragar. Porque também, ah, eu vou abrir um abacate. Abrir cedo. Pra mim consumir ele um pouco hoje, um pouco amanhã. Amanhã já tá estragado. É verdade. Já se torna inviável financeiramente, né? Já fica escurinho. Exato. É, isso é verdade. Pessoas que não tem por costume de tomar o café de manhã do pão, nós estávamos falando pão. Eu adoro um pãozinho francês, mas olha, eu passo muito tempo sem comer um pão francês. Então, claro, eu sempre procuro optar para o integral, ou um semi-integral, né? Mas não consigo comer mais que duas fatias. Mas é assim. Eu como mamão com semente, só tiro a casca. Eu como mamão com semente de manhã, meu melão também. Eu não como com semente o melão. Mas eu gosto de comer o melão com mamão. E uma xícara de café com leite. E uma fatia de pão integral, ou semi-integral, com requeijão. E daí, por umas 10 horas, eu já como uma fruta. Claro, sempre com muita água. Sempre bastante água. Eu tenho... Muita gente fala assim, mas eu não sinto sede, criatura. Como que eu vou tomar água, só não sinto sede? A água, você vicia nela. Exato. Você não vicia naquele refrigerante? As pessoas também não sentem sede de café e não tomam café o dia todo. Tá calor? Ah, vamos fazer um café? Então assim, a água do mesmo... Você gosta de café? Bastante. Eu também. A água é deixar do lado. Porque se você tá lá nos seus compromissos, você tiver que todas as vezes se deslocar pra ir pegar, você não vai fazer esse consumo. Então vai passar o dia, você tomou um copinho de água e olha lá. Então deixa sempre a garrafinha do lado, o seu copo ali do lado. Se possível, não vai colocar um copinho pequeno, porque você vai tomar aquele copinho e vai demorar pra você ir lá buscar novamente. Então deixa uma quantidade legal. Porque no mínimo do mínimo, aquele valor de 2 litros por pessoa, por dia, é o valor mínimo do mínimo. Isso aí tudo tem que ser dosado em questão do peso, altura, teor de massa muscular, se a pessoa faz exercício ou não. Toda a rotina da pessoa é importante você precisar calcular em cima disso pra ver quantos litros realmente precisa. Verdade, muitas pessoas ficam investindo na beleza, cuidando da pele, né? E fazendo esses procedimentos que são doloridos de caros. E, é, os diuréticos, mas esquece de tomar a água. Aí a pessoa não toma a água, toma o diurético e o coração dela tá batendo o palmo lá dentro pra ela de feliz. Esperando o momento dele explodir na hora. Não, e os rins? Exato. Eu sempre falo que eu, eu sempre, eu sou viciada na água porque, por motivo de ter doado um órgão, né? Então eu tenho que cuidar muito bem dele, cuidar o dobro, né? Então eu me policio muito nisso. E gosto de fruta. Não vou pra cama sem minha garrafinha de água. Eu, ela amanhece vazia. Porque toda vez que, claro, se você tomar muita água, você vai bastante. Deixa o banheiro, não é? Muita gente fala assim pra mim, não toma água de noite. Daí você perde o sono porque você levanta. Não, não é o caso. Você toma a sua água, vai no banheiro normal, volta pra cama e dorme, né? E o teu coração agradece, sabia? Né? Tomar água durante a noite. Eu gosto muito de tomar água durante a noite. E falar em água, você percebeu que quando a gente transpira bastante, é claro que você sabe me responder isso. Nossa, eu tomo bastante água. Mas transpiro muito. Porque eu gosto de fazer minha caminhada uma hora e meia por dia. Chego em casa, faço meus exercícios, tudo. E você vai ao banheiro, xixi tá amarelinho? Por quê? É um automático, né? Você transpira muito. Quanto mais água você toma, mais você acaba eliminando também. Eu fiquei assustada esses tempos atrás, liguei pro meu médico, tava lá em cascavela. E pelo avicionamento. É, depois assim, quanto mais você transpira... Quanto mais seu rim filtra, então mais acaba... Mais bem funcionando ele tá, acaba no início, fica nessa urina mais amareladinha, depois... Quando você faz um exercício muito intenso mesmo, tem até alguns casos de as pessoas sentirem um pouco de desconforto, porque a urina fica bem amarelada nas primeiras vezes que vai. E um cheirinho forte, lógico. Exato. Quando é um exercício bem intenso, tem alguns estudos até de alguns problemas meio... Que podem ser graves no início ali, se a pessoa não cuidar. Pessoas que não tomam e tal. A melancia. Muitas pessoas têm medo de comer melancia, mas eu não falo de comer melancia, porque a gente come ela, né? E eu como melancia e ainda faço doce com a casca. Não se perde nada. Só que daí também é uma vez, duas vezes por ano, né? Porque é bem docinho, né? E ainda vai com cremezinho de leite também, então daí tem que cuidar. A melancia. Frutas da época. Qual que é a melhor fruta? É aquela fruta que eu posso comer sem muito medo. Então, Iris, a melancia... Morango tem uma densidade calórica muito baixa, então é uma fruta tranquila pra você consumir. Pera. A pera... A própria melancia não é nada exagero, né? É mais... Cuidar um pouquinho mais questão, tipo, mamão, a banana, que tem um teor um pouquinho maior. A manga. Então, até eu costumo brincar com os pacientes, eu não sou muito de passar a manga, por exemplo. Nada contra a manga, mas vem por essa parte de estragar e da pessoa ter que comer pouco. Que nem o abacate. Exato. Então, assim, quando você pode ir lá consumir umas 150 gramas, por exemplo, 160 gramas de um melão, se você for consumir isso na forma de manga, vai cair pra 100. 100 gramas de uma manga, mais ou menos, é menos da metade de uma manga média ali. Então, ou seja, acaba que você pega uma porção muito pequena. E nós comemos hoje muito pelos olhos. Se você pega um volume de comida muito pequeno, aquilo no seu psicológico você não tá comendo nada. Então, a sensação de fome vem muito mais cedo. Então, eu sempre indico pras pessoas. Falaram, ó, você quer comer determinadas coisas, você pode comer um volume maior. Então, a melancia entra nesse caso, o melão entra nesse caso, o morango entra nesse caso. Então, você pode consumir um volume dessa fruta muito maior e mantendo o volume calório que você consumiria antes. Banana prata e banana maçã. Eu sei que a nanica acho que é mais calórica. É, a parte até da prata e da maçã vem muito até pelo tamanho dela. Então, é melhor. Por quê? A banana nanica tem uma variação... É, porque tem banana prata que é enorme. Exato. A banana nanica tem uma variação de tamanho muito grande. Então, tem umas bananas nanicas que dá, por exemplo, três bananas normais, de um tamanho médio. E daí você coloca lá, uma banana. Porque você não vai falar pra pessoa pesar uma banana. Eu até coloco o valor em gramas, mas normalmente a banana recomenda unidade. Né? Eu coloco em gramas só pra ela ter uma noção de proporção. Por quê? Se tem... Ah, eu passei 70 gramas. A banana dela deu 85. Ela não vai jogar as 15 gramas da banana fora ou guardar pra de tarde. Né? Então, é uma fruta que você vai consumir de forma unitária. Então, é só analisar a quantidade, o tamanho dessa banana. Tanto em espessura quanto em comprimento. Pra você não pegar uma banana muito grande. Porque quem toma o café da manhã, 7 horas da manhã, como eu, né? 6 e meia, 7 horas, por aí. Às 10 horas eu posso comer uma banana normal. Pode. O que eu sempre recomendo? Quando você vai comer alguma fruta, até pra evitar esses picos de fome mais cedo. Sim. Acompanhe com alguma fonte de ou gordura ou de fibra. Então, por exemplo, se você consumir essa banana com uma colherzinha de chia, ou uma colherzinha de aveia, ou 3, 4 castanhas, a sensação de fome vem muito mais tarde. Então, você vai chegar no seu almoço sem aquela... sem estar muito faminta. Você vai chegar, sentar pra almoçar normal. Agora, às vezes, se você consumir só a banana, ou por exemplo, uma fruta que é mais água, que é, por exemplo, a melancia, na hora do seu almoço a sensação de fome pode ser um pouco maior. Então, acompanha sempre com uma fonte de fibra ou de gordura pra melhorar essa sensação de fome só. Já alivia bastante. Só que um fator importante, mesmo se tomando café da manhã nas 7 horas, estava agora analisando o seu café da manhã, falta um pouquinho mais de proteína. E essa... Eu tenho um pouquinho de receio do excesso de proteína comigo, no meu caso, no caso do rim. É, no caso da questão do rim. Mas, ainda assim, as pessoas pecam muito nessa falta de proteína. Alguns pecam no excesso de comer 5, 6 ovos de manhã, por exemplo, sem tanta necessidade. E outros pecam pelo pouco. É, uma... Do que você citou aí, o pão tem um teor muito baixo e o requeijão tem um teor um pouco maior, mas, ainda assim, falta do... Tem que ter um ovo cozido. Um ovo... Eu gosto muito da recomendação do shake, do whey, porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade em consumir ovo de manhã. Então, aí é onde entra, por exemplo, a introdução da suplementação. Você, às vezes, não precisa ser exatamente ali no café da manhã. Pode ser nessa refeição das 10 horas que você já faz. Já é um complemento muito melhor do que só a banana ou só uma outra fruta. Uma boa alimentação de manhã pra um pique dia todo, né? É que a alimentação... Daí vem a alimentação das 10, daí vem a do meio-dia. É que o café da manhã se torna, muitas vezes, uma das principais refeições por você passar horas e horas sem comer, né? É porque você não sabe o trabalho... Depende do trabalho que as pessoas têm, né? Exato. Então, é isso. Eu estava conversando com o Barzón a respeito... Muitas pessoas procuram o nutricionista para eliminar peso. E também tem pessoas que procuram o nutre para engordar. Mas eu fico pensando... Nossa, e tem gente que procura pra engordar? Tem, eu passo por isso comigo mesmo, né? Porque eu, quando eu iniciei a atividade física, o exercício, eu pesava 48 quilos. Você era magro. Era só a cabeça, eu brinco que eu pesava um parolito. E eu já cheguei a pesar 85, 86 quilos. Então, tudo a partir da atividade física e alimentação. Hoje em dia eu me mantenho em um peso que eu me sinto mais tranquilo, mais saudável, em torno de 76, 77. Estou subindo um pouco agora. Já estou chegando a 79, se eu não me engano. Mas quem pensa que emagrecer é difícil é que nunca teve que engordar. Emagrecer, você ainda consegue fazer algumas coisas pra enganar. Agora, engordar, você precisa simplesmente comer. Não tem jeito. Que coisa boa, né? Mas muitas vezes você tem que comer sem fome nenhuma, por obrigação. E daí chega uma refeição, você acabou de fazer uma refeição bem volumosa. Daqui um pouco, duas horas, por exemplo, você já está fazendo outra refeição, você não está com nenhum pingo de fome. E quando você come por fome, sem fome, a alimentação perde um pouco do sabor em alguns momentos. Mesmo aquela coisa que você mais gosta, ela se torna um pouco desconfortável porque você está cheio. Você não quer estar se alimentando de novo. E daí é mais complicado até ganhar peso do que a perda de peso. E tanto no lado negativo, por exemplo, as pessoas que precisam ganhar peso, Quando ela passa o fim de semana e ela pula duas, três refeições, Ela perde peso instantaneamente, muito rápido. E ela leva um tempo até ela conseguir recuperar esse peso que ela perdeu. O gordinho que ganhou peso no fim de semana, ele vai chegar na segunda mais inchado. Quando é quarta-feira, ele já eliminou aquela retenção. Então assim, ele só parou um pouco no tempo, que ele poderia ter dado em evoluída ainda mais. Mas os efeitos colaterais para o corpo é muito menor para a pessoa que tem prioridade em perder peso do que aquela que precisa ganhar. Mas na sua concepção, qual que é mais difícil? Ganhar, muito mais. É? Muito mais. Porque ganhar peso em si é fácil. Eu quero ver o gordinho pular duas refeições. Ganhar peso em si é fácil. Só que ganhar qualidade é a parte difícil. E daí você pega, por exemplo, tem vários pacientes que vão iniciar atividade física e querem ganhar peso. Essa pessoa tem um volume muscular muito baixo. Então ela tem uma proporção de gordura até alta, proporcionar aquele falso magro que a gente fala. Se eu vou falar para uma pessoa que está pesando muito abaixo do que é o confortável para ela, que ela ainda precisa perder gordura para ela depois ganhar peso e ganhar massa muscular, essa pessoa vai ficar assustada e nunca mais ela volta. Então essa pessoa que eu tenho que ir bem de leve para que ela comece a ganhar um pouco de peso e sem ganhar tanta gordura. Para que ela tenha um ganho ali, ah, ganhei um quilo e meio, dois quilos nesse mês. Beleza, ainda ganhei um pouquinho de gordura só. Então eu ganhei às vezes um pouco mais lento até ela conseguir equilibrar isso aí, conseguir ter um pouco mais de volume muscular no corpo. Aí você pode ir depois mandando comida. Até porque normalmente são pessoas que às vezes não comem tanto e do nada se introduzir mais refeição e um volume maior de refeição, ela tem um 90% de chance que ela vai pular a refeição, que ela não vai fazer alguma coisa. Olha que interessante. Agora um pouco de gordura sempre é importante, né? Sim, todo mundo precisa. Precisa. Sabe por que eu vou falar isso? Uma amiga que faleceu, a médica falou assim, se ela tivesse um pouco mais de gordura, isso não aconteceria. É, a recuperação, quando você tem um volume de gordura saudável, a recuperação até, por exemplo, para o treino, ela se torna melhor. Quanto mais seca é aquela pessoa, quanto menor o volume de gordura que ela tem, ela acaba gerando um pouco mais de dificuldade de recuperação de um treino para o outro. Então, se é uma pessoa que treina muito intensamente e ela tem um teor de gordura muito baixo, ela sente às vezes uma recuperação um pouco mais lenta. Então, esse teor de gordura saudável é importante você ter. Então, é continuar cuidando, né? Eu sempre falo também, eu falo uma coisa aqui para vocês que para mim às vezes não sentir, porque tem época, tem semana, eu não sei o que acontece, você está com mais vontade de comer e às vezes é o doce. Daí eu como uma fruta, ela não me sacia. Daqui a pouco eu vou comer mais alguma coisa, que não sacia também. Daí eu tenho que comer uma pedacinha de chocolate, que eu como 60%, 70%, daí até dá para dar uma enganadinha. Mas também é lógico que você vai comer bem menos, porque ela não é muito agradável, né? É mais forte. Exatamente, é mais forte, mais gordura e menos açúcar, né? E por que que acontece isso? Isso é muito às vezes vinculado ao nosso humor, né? Se você está por períodos mais ansioso, mais estressado, então é natural você às vezes querer aliviar um pouquinho na comida, isso aí. Então, é mulher em fase de TPM, por exemplo. Tem alguns, a gente tem alguns métodos para dar uma aliviada nisso aí. Por exemplo, até no seu caso. Você comeu uma fruta, comeu outra coisa, para depois comer o doce. Vai direto no doce, né? Se você já tivesse comido o doce, já tinha aliviado. Aí as pessoas fazem muito isso, de não, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Vai comendo coisa, comendo, 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 até chegar ao ponto que ela não aguenta mais. Isso que é o erro. E daí você ainda conseguiu ter um controle de comer uns 60% e um pedaço. Mas, na maioria dos casos, as pessoas fazem o quê? Vão lá e comer uma barra de chocolate. Ela poderia muito bem, já que ela estava sentindo essa vontade, ir lá e comer dois quadradinhos, dois tabletinhos. Come dois hoje, vai lá, amanhã está com essa vontade de novo. Come mais um, dois, não tem problema. Se ela fazer esse consumo dividido, fracionado, melhor do que ela esperar a cada três, quatro dias, ir lá e comer um exagero, porque não aguentou segurar. Uma vez eu até perguntei para o cardiologista, quando a gente tem vontade de comer um docinho, ele falou, come. Come mais, tipo assim, se é um chocolate, uns 15 gramas. Um sonho de valsa, ele falou para mim, né? Um bombom. É mais ou menos por aí, né? Exato. Não ficar se enchendo, comer um monte de coisa, até chegar lá, fugindo dele, na verdade. Eu tomo bastante água também, e eu sinto que ela também me tira a fome. Ela alivia um pouco, te deixa mais cheio. É, ela alivia e o organismo parece que fica melhor. Só que também você não pode ficar, toma água ou come fruta, e você fica ali pensando em alguma coisa, ficar sem fazer nada. É lógico que vai dar vontade de você comer um biscoito, vai dar vontade de você comer alguma coisa, uma sobremesa com creme de leite, que também é pura gordura. Então tem tudo isso, né? Você tem que saber aí como se controlar diante da comida, e você está inércio, né? Sem fazer nada. Por que que a noite, por exemplo, é o horário que você mais tem vontade de comer? Uma que junta dois fatores principais ali. Se você passou o dia todo trabalhando, vem com cansaço e estresse... Não comeu direito? Não se alimentou direito, vem com cansaço e estresse do seu dia todo, é a hora que você chega em casa, toma um banho e fica ocioso. Isso aí vai te trazer vontade e pensamentos em cima de comida. E além de fome, porque você passou o dia inteiro pulando a refeição... O tempo que usa é um problema muito sério. Exato. Pulando a refeição porque estava corrida no serviço, não conseguiu parar ali para tomar um café da tarde. Aí seu almoço foi corrido, você malemar, comeu alguma coisa. É aquelas pessoas que vivem numa bola de neve, por exemplo, eu não tenho fome nenhuma de manhã. Mas aí você vai analisar a refeição da pessoa. Ela chega em casa seis horas, ela já faz uma refeição. Aí ela fica briscando até o jantar. Aí quando é oito e meia, nove horas, ela faz o jantar e vai dormir. É natural ela acordar no outro dia sem fome. E daí isso vira uma bola de neve. Agora, eu sou da seguinte opinião. O jantar para mim é dezoito e trinta, dezenove horas. E daí antes de dormir eu como uma fruta. Se eu estiver tudo tranquilinho, viu? Mas geralmente uma fruta... Se não estiver atacada, vai uma fruta só. Fala aí, atacada e comida. Você gosta de cozinhar? Gosto bastante. E o que você gosta de cozinhar? Eu não sou muito apto a cozinhar doces. Eu acho que doce dá muito trabalho para pouca coisa. Dá muito trabalho? Então eu não tenho muito habilidades com doce. Doce eu deixo para a minha namorada fazer, que ela gosta bastante. Eu vou mais pelo salgado, mas gosto bastante de cozinhar. O que você gosta de fazer de salgado? Ah, eu costumo fazer de tudo. Tem coisa que eu não... Deu vontade, às vezes, de fazer. Eu vou lá, dou uma pesquisadinha na receita. Aí vem a parte da alma de nutre, né? Que se eu vejo que a receita é muito calórica, por exemplo, vai muita gordura. Eu vou e dou uma restringida nessa parte. Modifico um pouquinho a receita ali. Para dar uma... Deixar um pouco mais leve também. Você dá uma melhorada nela, na verdade. Exato, mas eu gosto bastante. Como eu tenho... Eu uso... Raramente uso alguma coisa com óleo. Então em casa, por exemplo... Eu também não gosto. Eu uso uma alemã, às vezes, um pouquinho de... Só para dourar o alho ali. Mas é uma quantidade mínima que só suja a frigideira, por exemplo. Nada muito grande. Carne é normalmente o assado ou cozido. Ou aquelas airfryers que eu utilizo bastante. Eu também. Eu também. Porque eu acho que ela é bem... Até um alimento bem saudável. Sim, ela fica bem prática. Sim, enquanto você assa um frango, já coloca a batata doce junto. Uma batatinha inglesa. Porque muita gente foge da batatinha inglesa. Coitada. A batata inglesa, se o pessoal soubesse o quanto... O quanto você pode comer, além do que você comeria, por exemplo, um arroz... As pessoas viveriam de batata inglesa. Eu... Eu dei uma mudadinha. Eu estou mais na batatinha inglesa. Mas eu asso as duas. Asso junto ali com o frango. E se torna uma comidinha bem saudável. Ela é muito tranquila. Por exemplo, eu já saí de casa e deixei lá meu frango descongelando para mim fazer a noite com batata. A porção de batata, ela é quase o dobro que você pode comer comparada a um arroz ou a mandioca. Então, aqueles que estão em processo de emagrecimento e gostam de comer um volume a mais de comida, optem pela batata inglesa. É uma ótima opção. Batata inglesa, batata baroa, cabochá. Então, são opções bem tranquilas que você sempre vai comer um volume maior ali. Exatamente. Eu vou te deixar bem à vontade. Preciso deixar o teu recadinho aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Você quer deixar o telefone? Só o teu... Só o Instagram. O teu Instagram. Então, pode deixar. Onde as pessoas procuram até mais e até mais fácil o contato. Sim. Lá mesmo já tem o contato direto que cai no WhatsApp também para entrar em contato, estar agendando ou falando comigo. Fica até mais fácil. Então, pode procurar ele. Fazer dieta não é apenas comer alimentos saudáveis. É ter controle sobre o que você come. Essa frase está lá no Instagram do Barzão. Então, gente, olha. É espetacular. É muito bom. Pode deixar teu recado então para o pessoal de casa. E eu fico muito agradecida por você ter vindo mais uma vez no programa da Tamires. E deixando o recado aí para o pessoal de casa. Que sempre, é claro, optando por uma vida mais saudável. E fazendo academia, o exercício físico sempre é fundamental também. Se você faz uma dieta. Mas o exercício físico tem que ser o companheirinho da dieta. E para que você leve uma vida saudável, né? Tem que estar linkado junto. Hoje mesmo eu fiz uma postagem relacionada a isso. Se a gente fosse jogar em porcentagem, seria 33,33 aquela margem. Que é alimentação, exercício e descanso. Tudo em mesma proporção. Se você for querer ceder demais e no outro você não compensa, não fazer. Seu resultado também não vai ser legal. Então, você precisa tanto do exercício quanto dessa alimentação. Até o brinco, em alguns casos. Às vezes chega um paciente no consultório e eu falo, ó. Seu problema não é comida. Você precisa de exercício. Você já se alimenta bem. Então, você precisa ir lá e gastar um pouco de caloria. Você precisa ir lá e mostrar para o seu corpo que ele precisa de massa muscular. E o único jeito de você fazer isso é se exercitando. É se tornando uma pessoa ativa. Que muitas das vezes as pessoas deixam de lado. Ah, não. Só se eu comer bem eu já vou resolver meu problema. Você resolve em alguns casos de problema, até perca de peso, qualidade de vida, intestino. Mas isso tudo, quando é linkado ao exercício, o resultado é muito mais potencializado. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estaremos aí. Sempre trazendo novidades e também ensinando como a gente deve... Como devemos proceder para se cuidar bem e ter qualidade de vida. Então, é isso. Entra no Instagram e procure por ele. Que vocês vão dar muita risada também com os vídeos que ele posta lá. Ele e um amigo dele. Eu fico por aqui. Vou para o comercial. Em nome de Supermercado Planalto, Casa Matos, Cooperativa Cicrede, Quem Coopera Cresce, Dr. Augusto Legnani Neto e Laborderme. Eu vou e volto já já com vocês mais na minha cozinha. Música 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 O que é isso?